... ... ... Não vou mostrar não. Amiga, tudo bem? Essa fila que começou aqui, está sendo incluída para as outras pessoas que estão entrando aqui. Essa primeira fila que está nessa lateral aqui foi a fila que chegou primeiro e ela segue e vai até o portão. E aí começou a chegar a se informar, doutou fila aqui, doutou por ali mas a fila inicial foi essa daqui eu cheguei aqui antes das 6 horas da manhã e aí estou correndo o risco de ser indolida por quem chegou espertamente depois e não tinha que organizar isso aí Quero morar por 8 horas Mas 8 horas é a vacina, né? Pois é, era para ter planejado não Eu passei um vídeo para Paulo César, mas eu passei para o prefeito, passei para a Taça, passei para todo mundo Então olha aqui, está vendo? Porque organizaram, se chamaram era para ter planejado, não é? E não planejado Não é? Eu passei para Paulo César Eu passei para Paulo César Eu já postei aqui com... 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 Ei... Eu só queria que vocês tentassem ver para ninguém engolir essa fila de quem chegou primeiro, tá bom? E aí E aí E aí E aí